coisa tá no Profit, você vai me falando o que você quer, ou se você quiser transmitir a sua tela aí, basta você passar para o nosso suporte, você pode transmitir o que você quiser para o nosso assinante também, tá bom? Tá bom, acho que eu vou usar a sua tela mesmo, porque aqui o negócio está meio complicado. Tá ótimo, então, você pode me falar o que você quiser, se quiser que coloque o ativo, a média, o código, você vai me passando, tá, e eu vou colocando. Então, assinante Alfa, eu queria convidá-los, né, para ir para o nosso canal do YouTube, a gente já está com com a Marta, né, analista de commodities agrícola da XP, eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai começar esse bate-papo, pode, podemos dar um minutinho só, Martinha? Claro, eu vou até entrar no YouTube também para ver o chat aí, a galera. Ah, ótimo. Esperar o pessoal chegar. Aí, pessoal, o link está aí, tá, o link do YouTube está aí, vamos para lá, então. é é é é é é é é Nossa, eu gostei da apresentação da Alfa ali, que é como fazer dinheiro com commodities, hein? Aí sim, hein? Não é? É direto ao ponto. Então vamos lá, pessoal. Esse bate-papo vai ficar gravado, tá? Para aqueles que perderam o início, né? Então, Martinha, muito obrigado pelo convite, né? Pessoal, a Marta, ela é... Marta faz parte do Grupo XP, né? Pessoal, ela participa sempre dos Gamecasts. Ela já teve no podcast do Vasco. Então, todo mundo que se interessa por educacional, provavelmente já viu o rosto da Marta, né? Mas, Martinha, fica à vontade. Se apresenta, né? E podemos começar o nosso bate-papo. Legal, Peninha. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço aqui. É um prazer falar de um assunto que eu amo tanto para as pessoas aí que estão interessadas ou que têm, pelo menos, curiosidade de entender um pouquinho. Meu nome é Marta Matsumura. Eu sou analista técnica na XP Investimentos. Já fiz a minha primeira fase de carreira como analista na XP lá em 2011, 11, 12, 13, 14, como analista de commodities. Hoje, eu dou uma passada ainda em índice dólar, mas ficou na minha história, ficou em mim essa marca de gostar muito de commodities, especialmente as agrícolas que são negociadas aqui no Brasil. E um dos meus papéis aqui como analista é também encontrar boas oportunidades para colocar dinheiro no bolso dos clientes nesses contratos que eu acho uma ferramenta sensacional. Aliás, Peninha, quando a gente gravou o Gamecast, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, você compartilhou a tua história. Eu sou da mesma época, eu vivi as mesmas coisas que você ali naquela fase, eu também já fui assessora de investimentos, já operei na física também, hoje eu atuo como analista, então eu conheço bem as três pontas ali, as dores e as delícias de ser um assessor, de ser um cliente e de ser analista também. Então, hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e falar um pouco mais e, quem sabe, um pouco melhor sobre o mercado de commodities agrícolas e como a gente pode usar esse mercado para incrementar dinheiro na nossa conta, incrementar o nosso patrimônio que está na corretora, usando gráficos. Para quem gosta de fundamento, eu não vou dar aula de fundamento aqui, mas só para dar uma passada na parte sazonal, explicar algumas coisas, como funciona a psicologia de mercado, coisas que fazem preço, então eu espero que seja útil para todos vocês. Obrigado, Martinha. Marta, então acho que assim, para a gente começar esse bate-papo aqui, o nosso foco, o que acontece, Marta? O assinante da Alfa, nós somos uma casa de trades, então nossos assinantes normalmente são traders, pessoas que já estão no mercado e, de maneira recorrente, commodities agrícolas sempre vêm em algum momento, sempre vêm à tona e os assinantes demonstraram muitas incertezas. Eu falei, então vamos convidar alguém que conheça bem esse mercado para estar tirando as principais dúvidas. Então, assim, o trader que quiser começar a tradar com a moda de agrícola, Martinha, qual ativo você recomenda que ele comece? Qual seria, para ele botar o pé na água, qual deles que seria o mais tranquilo, entre aspas, se é que tem um que é mais tranquilo? Olha, Peninha, eu acho justo esse último comentário do se é que tem o mais tranquilo, a gente está aqui falando de contratos futuros, todos eles são alavancados, então ele é destinado para perfis agressivos ou super agressivos, então não é para pessoas que não têm nenhuma experiência com esses ativos ou que não têm nenhum conhecimento, pelo menos um embasamento teórico. Eu sugiro começar pelo contrato futuro de milho, pela questão do financeiro ser menor, da margem também ser menor e a melhor condição que oferece hoje entre os agrícolas negociados na nossa bolsa, porque ele tem a liquidez muito maior do que boi, do que café, do que soja. Isso significa que entrar e ou sair de uma operação em milho é mais fácil do que fazer isso em boi, do que fazer isso em café, o spread entre compra e venda fica muito menor. Então, eventualmente, se tiver um pênalti para pagar ali entre o spread de comprador e vendedor, no milho ele é menorzinho. Ele é menor. Então, pessoal, o contrato de milho seria aquele para quem está querendo iniciar. E, Marta, agora vem aqui aquela história que todo trader quer saber. Então, vamos lá. Qual seria o código do milho? O que eu precisaria de margem para estar tradando um contrato de milho? E qual seria um operacional básico? Então, estou fazendo várias perguntas dentro de uma só. Se você quiser, eu divido para você. Então, qual seria o código do milho para o nosso assinante estar acompanhando? Qual tem mais liquidez no momento? Boa. O CCMX. O CCMX 22. O CCMX, tá. O código dos contratos futuros, né? Todos eles. O que precisaria de margem para o trader estar colocando o pé na água aqui hoje? Ah, por volta de uns 3 mil reais. Mas eu sugiro que entre com mais, tá? Entre 5, 6 mil aí por contrato com aquela gordurinha lá para aguentar uma operação um pouquinho mais longa. Isso. Poxa, estou vendo aqui, né? Uma baita de uma violinada já olhando para o milho nos 15 minutos. Olha para você ver que volatilidade já no pregão de hoje, né? É, pré-eleição, né? E a gente está vendo volatilidade no dólar e no índice também, né? A gente sabe que o dólar chacoalha um pouco o mercado agrícola, né, Marta? É. Tudo que a gente exporta, né? Tudo que a gente exporta, né? Então, assim, é um olho no milho e um olho no dólar, né? E estou vendo que o ativo ele está bem lateral no momento, né, Marta? Mas são ativos que quando pegam tendência costuma entregar bastante financeiro, né? No contrato de milho, Martinha, você usaria um percentual de ganho? Você usaria pontos? Como é que é feito, assim, um cálculo financeiro razoável para o trader entender, assim, se eu entrar no swing de milho, se eu comprar o milho em tal valor, né? Aonde que eu saio? O que seria um financeiro honesto, assim? A minha sugestão é que se use a frequência do mercado. Eu falo isso muito para índice dólar e a frequência para esses ativos que eu giro mais curto, tipo índice dólar, eu uso frequência diária. Para commodities, o que eu sugiro? Pega o semanal, olha a máxima e mínima da semana, a distância entre eles, tira 10% disso daí. Aí você já pode começar a olhar para esses 10% da semana como um alvo para você buscar em operações swingadas. Perfeito. Olha, estou percebendo... Perfeito. Estou percebendo aqui, Marta, que veio de uma alta espetacular, uma correção espetacular, uma volta para a máxima, um grande movimento vendedor e agora o ativo está completamente lateral. Marta, quando o ativo fica lateral assim, normalmente dá um pouco mais de trabalho? O pessoal que te acompanha sofre um pouquinho? É, dá um pouco mais de trabalho porque as entradas ficam mais difíceis de serem identificadas e até pela frequência que você estava medindo, aí deu uma puxada de R$19,00, uma retração de R$14,00, uma subida de R$14,00, uma descida de R$16,00, R$17,00. Então, ele apresentou um período muito razoável, inclusive, de risco, e de retorno, mas agora a gente não está vendo, o cenário está completamente outro. Então, quando eu olho o teu gráfico semanal e vejo que nas últimas cinco semanas, seis semanas, a frequência está muito baixinha, ele está falando assim para mim, olha, 10% de retorno da minha frequência semanal está dando ali R$1,00, talvez nem isso. Na minha opinião, na minha matemática, não faz sentido tomar o risco. Eu não entraria em posição nenhuma aí, a não ser que você queira fazer aí uma operação um pouquinho mais sofisticada, para quem já conhece um pouquinho, operar spread, para pegar aí distorções de R$15,00, R$20,00, R$30,00, entre dois vencimentos. Mas aí tem aquela coisa, né, Peninha? A gente está falando que o CCMX é mais líquido, o próximo vencimento é o janeiro, o janeiro tem menos liquidez, ele tem um spread maior, então fica mais difícil de montar a operação por causa dessa segunda perna, que está um pouco mais longe, tem mais juros embutidos também, mais expectativa, e eventualmente aí você pode até entrar na operação, mas para sair pode ser um pouco mais difícil. Então, na minha opinião, o CCM hoje está num período perfeito para ser estudado, para rodar backtest, para observar as movimentações mais curtas e estudar com calma, porque às vezes o mercado faz muita movimentação e às vezes isso gera ansiedade na questão de quero entrar numa operação. Então, agora que ele não está fazendo nada, é um período delícia para estudar. Eu não tomaria risco no milho porque ele está me oferecendo um retorno muito baixo, então eu não faria nada. Olha só, pessoal, que interessante isso, né? Eu falo isso dentro da Alfa, tá, Marta? Que às vezes o trader se sente na obrigação de estar posicionado o tempo inteiro, tem momentos que a gente não trada, né? Então tem uma pergunta do Kinka aqui, e ele pergunta sobre sazonalidade. Então, em que época do ano que tem os melhores movimentos do milho, né? E qual que seria aí períodos mais propícios, né? Tem algum momento do ano que é mais agradável de se treinar, que, enfim, tem mais coisas acontecendo que dizem respeito ao plantio, a desenvolvimento do, né, crescimento do milho ou colheita, né? Quando que fica, entre aspas, mais interessante, se é que tem isso? A gente tem as duas safras no Brasil, a gente tem a safra de verão, que é a que a gente planta agora no final do ano, colhe no começo do ano que vem, planta final de ano e colhe no começo do ano seguinte, que é a safra, normal que a gente chama de safra verão, e a safra que a gente chama de safrinha, que o Peninha está cansado também de ouvir, que a gente aprendeu isso há muito tempo, safrinha que é a segunda safra, que ela acontece no segundo semestre, ela tem o nome de safrinha, mas... Opa, pessoal, parece que a Martinha caiu, a conexão dela caiu ali no nosso... Vamos esperar o nosso suporte aqui dar um apoio para ela. Está me ouvindo agora? Eu não estou te ouvindo. Opa, agora sim. Então, interrompeu ali na safrinha, né? Então, pode continuar, por favor, a safrinha é uma safra do segundo semestre, ela tem esse nome com inha no final diminutivo, mas com a tecnologia agrícola hoje ela é imensa, a safrinha é imensa, o contraponto da safrinha é que como ela é fora de época, entre aspas, ela tem um... Ela tem quebra muito alta. Então, quebrar 20%, 30% de safrinha é normal, o que não é normal na safra de verão. Então, a gente usa réguas diferentes para essas duas safras. Então, esses dois períodos do ano são... São períodos muito marcantes no preço, né? Da comodice, nesses dois semestres. E é uma cultura que ela demora três meses para se desenvolver. Como a gente tem o plantio e a colheita em diferentes regiões do Brasil, normalmente você tem aí, por exemplo, o plantio, vamos lá, setembro, outubro, novembro, em algumas regiões, aí começa a colheita ali em dezembro para aquele que plantou em setembro, em fevereiro para o outro que plantou no mês seguinte, março ali, pega um pedacinho de abril para quem plantou mais para o finalzinho do ano, ali em dezembro. Então, nesse período de colheita, a gente tem uma viradinha de preço, que é, segundo a sazonalidade, aquela expectativa de entrada de mercadoria no... de comodice no mercado. Então, você tem a entrega de safra entrando grão no mercado, a gente já espera o preço um pouquinho mais para baixo. Então, quando você está no período de plantio, que você tem a entre safra, né? Que é o período onde o mercado fica enxuto de grãos, e aí você fica mais na mão de observar estoques e consumo interno, consumo externo, como está a demanda, e aí a gente fica até, nesses períodos que a gente não tem exportação, a gente fica menos correlacionado com o câmbio. Então, existe um período que a gente olha mais para câmbio, ele faz mais preço no milho, e um outro período em que o câmbio não é tão relevante assim. A gente está aqui no período de plantio, a gente está olhando mais mercado interno, lembrando que a maior parte da nossa safra, ela ainda é para consumo interno. Portanto, quanto mais longe é o vencimento, mais atrelado ele é com o mercado em Chicago, o mercado internacional. Então, por exemplo, o CCMX hoje, ele reflete muito mais o mercado praça São Paulo, Brasil interno aqui dentro, do que o CCMF23, o CCMH23, que está um pouco mais longe, o mercado olha um pouco mais para o mercado internacional, até o gráfico fica mais parecido com o que está acontecendo lá fora. Então, a sazonalidade, ela importa sim, e ela faz preço. Então, entender que em períodos de plantio, que a gente chama de entre safra, menos oferta, preço mais para cima, e períodos de safra, que é quando a colheitadeira está entrando na lavoura para tirar o milho dali, e aí a gente tem entrada de milho no mercado, e a gente tem uma expectativa de preço para baixo, porque está aumentando a oferta. Perfeito. Pessoal, como conhecem, que facilidade para falar, né? É um privilégio para nós, e o Martinho, obrigado. Martinho, agora aquela pergunta que todo trader quer saber, né? Então, se eu pegar aí cinco reais com um contrato de milho, já me dá dinheiro? Oxe, dá uma grana boa. É. Dá quase cinco mil reais aí, vai. Olha aí, pessoal. Cada realzinho ali, um real são 450 reais, né? Olha que lindo, Um real são 450 reais, sendo que você precisa ali de uma margem de... Pessoal, a Marta falou que a margem necessária não significa que você vai trader com a margem necessária, né? Um contrato de milho, né? São o quê? 60 sacas? Isso, 27 toneladas. São 27 toneladas, pessoal. Então, assim, você está comprando 27 toneladas de milho ou vendendo 27 toneladas de milho. Então, assim, você negociar 27 toneladas de milho, pessoal, com 3 mil reais, você está muito alavancado. É, muito. Hoje o contrato está valendo em torno de 40 mil reais. Então, com 3 mil, você está girando 40 mil. Então, é 40 na compra, 40 na venda, aproximadamente 80 mil reais. Então, dentro do que a gente coloca na Alfa como um nível de alavancagem ideal, né, pessoal? Seria o quê? Seria você ter ali 6, 7 mil reais, pelo menos, né? Para você estar tradando um contrato de milho, tá? Você poderia estar tradando com mais, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, assim, para cada 1 real de variação na cotação do milho ali, 450 reais na sua conta, né? Se você tiver aí 7, 8 mil reais disponível, dá um belo ganho percentual, tá, pessoal? Bem legal. Então, Martinha, né? O milho para colocar o pé é o que tem menor, entre aspas, aí, é o contrato que precisa de menor margem, que tem maior liquidez, né? E se o trader quiser passar para o contrato de boi, por exemplo, qual que seria hoje aí o contrato com maior liquidez? Ainda, sempre foi o V, né? Que acabou de vencer. Eu não sei como é que está agora, qual que seria o próximo aí? Ah, o V não venceu ainda, não. Ele vence o mês que vem. Vence o mês que vem? Ah, então o V, normalmente é o que vem, é o que tem maior liquidez. Olha, o boi já tem uma... É do segundo semestre, o primeiro semestre é maio, né? É o K e o V. É maio, é o K e o V. Olha só o boi em tendência, tá, pessoal? Olha que bonito. O boi, um... Meu Deus! Está fora da Saso, né? Mas ele está numa tendência maravilhosa. Olha isso, pessoal. E aí, para o contrato de boi, Martinha, você estaria comprando uma carreta de boi ou vendendo uma carreta de boi, não é isso? É, é isso aí. E qual que é a margem para o... Pode falar, desculpa. Deixa eu só corrigir ali que eu tinha falado para você que era quase 5 mil reais os 5 reais no milho, mas não é, são 2.250 reais. Você falou 5, eu pensei em 10, que eu pensei, fiz a conta no 4 e 500, mas são 5 reais no milho, pessoal, são 2.250, isso é quase 100% da margem que a Bolsa chama, tá? Se você entrar com 6, 7 mil reais aí, não deixa de ser uma bela grana, é mais de 30% de retorno. Perfeito, tá, Martim? É isso. Quando você colocou ali que era 450 reais, já ficou claro para a conta ser feita também, facilitou a nossa vida. Marta, estou vendo o boi aqui em tendência, e eu quando trabalhava com commodity agrícola, o meu sonho era o quê? Era pegar um movimento igual esse que a gente está vendo no boi. E eu havia comentado com um assinante da Alfa que quando você trade com commodity agrícola e você pega uma perna dessa de tendência, às vezes você fica no trade por semanas, né? O que seria um operacional aí para um trader que procura um trade de tendência no boi, Marta? Você tem alguma análise técnica que você gosta de aplicar? O que você usaria de médias, tempo gráfico, só para o trader da Alfa entender um pouquinho mais como que você olharia tecnicamente um contrato de boi, por exemplo? No BGI, no mínimo 60 minutos, gosto do 120, 240 também, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer entradas com ajuste mais fino, para mim o 60 minutos ele é ótimo para identificar pontos onde eu vejo que o mercado ele enrosca bastante. Quando você fraciona bem o movimento, quando ele faz esse zigue-zague, onde ele faz as pontas, as pontas, gente, que eu estou falando é top e fundo, tá? Quando a gente vê essas curvinhas que ele faz o ponto de inflexão dele, quando ele bate muito no mesmo lugar, ali eu vejo oportunidade. Então eu marco esses pontos aí como pontos de referência de estrutura de alta ou estrutura de baixa e aí uso Fibonacci. Fibonacci para fazer as projeções. E aí você usa Fibo e projeta, né? E aí, pessoal, Fibo, como a gente sempre fala com vocês aqui, como Vasco, eu, Scott, né? Fibo, você pega o movimento, pega o topo, o último fundo e projeta, né? E aí você vai ter ótimos alvos. Então aqui, você tem aqui uma perna de correção. É dentro do movimento baixista. Projeta ela para baixo aí. Coisa linda. E aí você projeta, olha aqui, ó, que bonito. Vou projetar aqui só para o trader da Alfa ver um exemplo aqui, ó. Olha aí como é que, né? Quem vendeu aqui pegou o quê? Nove pontinhos no último alvo de Fibo, atropelou muito mais. Né? Quem vendeu ali no... Vamos pegar aqui, Martim, agora do jeito que o pessoal gosta, né? Cada um real na cotação aqui mexe quanto no financeiro em relação à margem? 330 reais. A margem hoje está em torno de 8 mil reais jogando já uma gordurinha bem miserável, tá? Bem miserável a gordurinha. Deixa eu ver aqui. Então, para cada um real que o boi mexe são 330 reais, né? De ajuste positivo ou negativo na conta. É isso aí. Tá. Então, pessoal, no boi, né? Seria o V, o mais líquido, depois muda para o K, né? Olha que interessante, né, pessoal? Você não usa todos os vencimentos, né? Então, tem vencimentos que têm maior liquidez, por isso que é importante, né, pessoal? Você ter sempre a ajuda de um especialista aí. Você daria alguma dica para o boi aqui, Martinha? Ele tem vencimento todos os meses, né? Mas ele tem esses dois contratos que são os mais líquidos do ano. O K, no primeiro semestre, porque ele representa pico de safra, então é onde, normalmente, a curva, ela faz a virada U, né? O fundo e o V, que é, normalmente, quando ele faz a... Ele estica um pouquinho, na verdade, essa Saso autista, ele sobe e quando a gente vira o ano lá, janeiro, por ali, fevereiro, a curva começa a virar. Então, normal, sazonalmente, se for pegar a curva, até no Trading View, apenas se você quiser dar uma olhada depois, tem uma média lá, se pegar os últimos 30, 40 anos, o V, ele sobe. Não todos os anos, mas a maioria dos anos, ele está com a curva ascendente. Perfeito. E aí, esse ano, a gente está tendo um movimento atípico, a gente chama de distorção, que acaba gerando oportunidade, mas eu só gostaria de reforçar a vocês todos que, quando a gente tem, vai fazer análise de distorção, por exemplo, em commodities, é importante entender se o fundamento justifica aquela distorção. Se o fundamento justifica, não é a oportunidade, porque ela pode continuar acontecendo por mais um período. Então, se o boi estivesse caindo e a gente não tivesse dados fundamentalistas que justificassem essa queda, eu diria, poxa, vamos comprar, que o salto está curto. É, vamos comprar. Perfeito. Agora, a gente tem um cenário que justifica essa queda. Então, não é um contrato para a gente olhar agora e falar, vou comprar, porque, nossa, em fevereiro vai bombar isso aí de dinheiro, entende? A gente tem um cenário hoje que a gente entende o porquê que o preço está para baixo. Então, isso é importante também notar em commodities. Olha só que interessante, pessoal. Aqui um trade clássico, usando, Martinha, parece que caiu de novo, tá, pessoal? Mas um trade clássico aqui usando as médias do sistema de trades do Vasco, tá, pessoal? Com indicadores técnicos que todo mundo tem acesso. Você tem uma pernada de baixa aqui de, né, de R$30, tá, pessoal? Essa pernada de baixa de R$30, aqui, te dá um financeiro com um contrato de boi de R$9.900, então a Martinha falou o quê? Que você precisa de R$8.000 para tradear um contrato de boi, se você pega uma perna dessa aqui em relação à margem, você estaria fazendo um pouco mais de 100%, tá, então olha que violência, né, que a gente tem aqui, né, numa perna muito clara de venda aí que deu, né, aí R$30, tá, vamos dar um tempinho para ver se o nosso suporte consegue colocar a Martinha de novo na live, então vou pedir um pouquinho de paciência para o nosso assinante aí para quem está acompanhando a live agora nesse momento. É, o nosso assinante Kinka ali está doido para chegar no café, né, Kinka, vamos chegar lá, hein, passamos agora pelos mais tranquilos, agora a gente vai para sangue nos olhos, né, olha aí, Martinha está aí, Oi, Martinha, interrompeu por um momento, né, voltou ótimo, então, enquanto você estava fora ali, Martinha estava falando com o pessoal, né, que perna bonita ali, o boi indo de 330 para 300, quem acerta uma perna dessa aí, com um mini contrato acaba fazendo ali um pouquinho mais de 9 mil reais, né, em relação à margem seria um ganho de 100%, né. É isso aí, dá 123 bruto, né, de retorno. Olha aí, pessoal, impressionante, tá, legal, né, Barleta, que bom, Barleta, dando depoimento aqui no nosso Discord, que está só aprendendo, né, que conhecia muito pouco, obrigado. Martinha, o pessoal fica louco para conhecer o café, já tem trader da Alfa aqui, o café, o café, eu falei, pô gente, vocês querem, vocês gostam de emoção, né, como o pessoal gosta de emoção. Eu não julgo, Peninha, o café é o meu contrato preferido, eu só lamento, como a gente já conversou sobre isso, eu lamento que a liquidez tem reduzido tanto, eu acho o café um dos ativos mais interessantes para a gente operar, não só porque ele é muito volátil, mas porque ele é uma commodity que não tem substituto, é uma commodity que não tem substituto, é uma bebida que não tem substituto, a demanda dele é quase inelástica, a gente está em períodos, a gente pode estar em períodos de muita alegria, de muita dor no mundo, falando de economia, que as pessoas não deixam de consumir café, o que elas costumam fazer é migrar a qualidade, o que acaba dando até uma equilibrada entre os dois grãos, o robusta e o arábica, um que é de menor qualidade, então, muitas vezes, por exemplo, até alguns anos atrás, o que estava fazendo quando a gente teve uma enxurrada de oferta de café no mundo lá em 2012, 13, que os países que são concorrentes nossos encheram o mundo de café robusta, que é um café de qualidade inferior, então, a demanda por esse grão acabou subindo, reduziu um pouco a demanda pelo arábica, o que teoricamente você pensa, pô, então o arábica vai ficar mais caro, não, porque eles pegavam o robusta, misturavam com o grão do arábica, isso acabava reduzindo a qualidade do café que era servido ali na cafeteria, então eles tinham que vender um pouquinho mais barato, então, a diferença do preço entre esses dois deu uma ajustada, e isso durou muitos anos, isso virou há dois anos, talvez, um ano e meio atrás, que o fundamento do café começou a virar um pouco mais para cima, e a gente está vendo essa puxada que vem acontecendo nos últimos 12 meses, então, eu gosto muito de operar café, eu gosto muito de observar o gráfico do café, é um ativo muito técnico, respeita muito projeção de pivô, contagem de ônibus, ondas, enfim, principalmente linha de tendência, eu acho sensacional, você lembra, Peninha, quando tinha lá aquela liquidez, café era igual a Minintze, em 2010? Nossa, era uma delícia, eu conto as histórias na Alfa, de trades de café, o pessoal adora, Marta, quando eu conto as histórias de trades de café, eu tenho uma muito legal, que eu coloquei o meu escritório, assim, vários clientes em trades de café, que era um trade clássico da XP de cruzamento de médias de 60 minutos, e aí a hora que eu recebi o relatório de performance desse operacional da XP, eu falei, nossa, vou colocar todo mundo nesse trade, e o relatório era de ganhos espetaculares, porque o café estava trabalhando com tendência, as médias cruzavam, o café andava, e Martinha, a hora que eu coloquei um caminhão de traders nesse trade do café, eu peguei uma perna lateral, meu Deus, Martinha, você não tem noção da vida como é que era, eu ligava para a vida da XP, e eu falava, gente, não é possível, mas está moendo, e aí era trader me ligando e falando, não quero mais, eu quero sair, e aí trader que o financeiro foi todo consumido, teve que fazer aporte de margem, e no final das contas eles foram saindo, foram saindo, só um ficou no trade, o único que ficou no trade pegou uma perna de baixa e pagou todo o loss, botou um financeiro para dentro, quando ele saiu do sufoco, ele me ligou e falou, Peninha, me tira desse trade, não trade o café nunca mais, essa foi a resposta dele, e eu tenho uma história no café boa também, Martinha, minha, que eu saí de férias e fui para Punta Del Leste posicionado no café, e aí eu deixei com o pessoal do escritório, falei, gente, toma conta para mim, e cheguei em Punta Del Leste, demorei a comprar um chip, essas coisas assim, estava de 100% de férias, na época o telefone era Blackberry, não tinha essas conexões com a internet, eu não levei computador, não fiquei olhando, aí lá para o quarto, quinto dia de férias, eu comprei um chip, mandei mensagem para o escritório, falei, e aí pessoal, como é que está? Pena, você está com um gain no café? Eu estava com um gain no café espetacular, Martinha, e minha sorte é que eu estava de férias, porque se eu estivesse olhando, eu já teria dado gain antecipadamente, então assim, eu peguei uma perna linda no café, e dei o melhor gain da minha vida, porque eu não estava olhando, estou vendo aqui, Martinha, o café veio no diário numa perna de alta espetacular, que valorização, e agora de novo, um ativo que está lateral, pessoal, estou vendo aqui um padrão de lateralização nas commodities aqui nessas últimas semanas, hein Marta? Está parecendo a onda 4 no longo prazo, mas a questão, Peninha, das commodities que a gente não pode ignorar, a gente está vendo, tirando o boi que está mais em tendência, soja está lateralizado, mas está volátil, o milho está lateralizado e não volátil, e o café está chato só por Deus, nem parece café. A gente tem essa questão primeiro de eleições, por aqui, e a questão da recessão que está aí no ar, a gente sabe que ela vem, a gente só falta saber a data em que ela será anunciada, isso aí tende a mexer bastante com o preço de commodity, eu particularmente para o café eu tenho um viés mais altista até por conta de fundamentos e números de safra, expectativa, enfim, essa questão toda, contudo, a questão da recessão que é um risco sistêmico que vai atingir todos os ativos, ninguém escapa, é renda fixa, é câmbio, é ações, é commodities, não importa o que, pega todo mundo, isso eu acredito que possa dar uma jogada de areia na movimentação e aí a gente vê commodities de uma maneira geral, ativos de risco, em geral, vindo para baixo, precificando esse medo, né, Peninha, a gente sabe que quando a gente entra em recessão é muito comum os países tirarem grande parte dos seus investimentos estrangeiros e levar o dinheiro de volta para casa porque eles vão precisar disso por lá, então, a versão ao risco é basicamente... Uma corrida muito forte para o dólar, Estados Unidos soltou o PIB mestral já com recessão técnica ontem, 0,60, sem crescimento, 0,60 negativo, recessão técnica, então, perfeita leitura. E, Martim, isso aí que você está falando é muito legal, é um ponto assim que eu vou elaborar uma pergunta em cima dessa sua última fala, né? Você disse que o café é um ativo extremamente técnico, né, e que você adora operar o café, né? O trader que quer tradar commodities, ele pode simplesmente olhar o gráfico e falar assim, olha, eu não quero nem saber o que está acontecendo no mundo do café, eu nunca vi um pé de café na minha vida, eu não vou nem olhar para fundamento. Ah, mas não precisa nem saber o cheiro, Henrique, pena. É, aí, olha só, pessoal. Desde que ele tenha liquidez, porque aí a gente tem dados, né, são informações sólidas, dados, coisa que já aconteceu, o número ali, que possa dar um embasamento bom para ele falar, ok, eu consigo entrar, eu consigo sair. Desde que o ativo seja líquido, você não precisa saber a cor, o cheiro, que tamanho que é, da parte de quem cai do céu, vem da terra, não precisa saber, né, o gráfico, ele passa isso daqui tudo já para a gente. É que eu puxo a análise fundamentalista, Peninha, porque eu sou analista, né, então eu já tenho obrigação de olhar. Então, o meu cliente, ele não tem obrigação de saber, mas se ele quiser saber, eu tenho obrigação de responder para ele. Então, para ativos líquidos, eu penso que isso é, ele pode escolher, contudo, as commodities, assim como ações e câmbio, também tem uma agenda econômica, né, que é relevante, como a gente tem um relatório do USDA todos os meses, que fala de oferta e demanda de grãos, milho, soja, café, entre outros, outras commodities também, assim como a gente tem o payroll para o dólar, assim como a gente tem dados de inflação, de taxa de juros, que mexe com ações e com tudo mais aí, né, que mexe com dinheiro ali para frente, que paga juros e tal. Então, commodities não é um universo à parte, é um universo de ativos complementar que funciona de uma maneira um pouco diferente, tem um fundamento muito mais fácil de se entender, envolve mais risco porque é alavancado, mas também não tem tempo ruim, né, peninha, porque com a inflação subindo, você compra commodities, não é que você se protege da inflação, você ganha dinheiro, né, e com a inflação caindo, você vende commodities, além de você estar se dando bem, ou melhorando as suas condições em economia real, e em economia de bolsa você pode colocar mais dinheiro no bolso ainda. Então, eu acho que esse é o, é a melhor das situações que a gente tem em um contrato futuro, principalmente de commodities. Olha aqui o que a Marta está falando em prática, né, um cenário de alta inflacionária e a commodity trabalhando numa forte alta, a inflação, aumento de taxa de juros, né, você vê que o café já não está mais, né, o café está com cara de que pode ter feito topo, apesar da Martinha ter falado que tem bons, que ela é mais compradora no café, né, num prazo altíssimo isso pode ser considerado só uma correção, mas totalmente dentro aí do que você está. É que eu acredito que vem recessão, se eu for olhar só para o café, eu falo, beleza, eu compro, inclusive eu acredito até que não fosse o receio de recessão, o mercado já estaria comprado. A gente, até ontem, parece que a gente viu redução de estoques de café nos Estados Unidos, isso a gente também tem que tomar bastante cuidado porque às vezes a gente vê só a chamada da notícia, redução de estoques de café na ICE. Só que muitas vezes os donos desse café que está estocado ali, o que eles vão lá? Eles não, não é que caiu o estoque porque eles venderam, eles estão tirando o café do estoque para enxugar esses números do mercado e fazer o preço subir para eles venderem melhor, porque senão, porque o produtor ele precisa vender caro para fazer dinheiro. Claro. Então, existem essas manobras que fazem aí que a gente tem que ficar ligeiro, mas isso costuma sinalizar no gráfico também. Martinha, o café ainda é necessário que o trader tenha um olho no café em Nova York e um olho no café aqui. O gráfico do café é quase que um só. É, quase um só. E de margem para tradar café e o café ele é provavelmente o mais alavancado, pessoal, o café ainda tem uma jogada do dólar na composição do preço dele para o seu ajuste. Como é que é aí? O que seria de margem para um trader estar tradando um mini contrato de café? Tá, vamos fazer esse cálculo agora. Quanto que está aí o café? O café está em 261. 261 dólares vezes 100 sacos por contrato. Então, eu tenho 2... Opa! 261. 261. 261. 26.100 dólares vezes o câmbio está quanto? 5 e... O dólar agora 5,40. 5,400. Tá, vou colocar 5,35 aqui o comercial. Vai um pouquinho mais para baixo. São quase 140 mil reais um contratinho de café. Ele tem o limite de oscilação de 9% aqui na bolsa, mas em Nova York não tem limite de oscilação. Então, vou jogar uma gordurinha já para a gente trabalhar um spread razoável aqui, tá? Uma margem razoável aqui. Tá. Eu vou jogar 20%. É, vai dar uns 25 mil reais aí para você operar em paz um contrato de café. 25, 26 mil reais. Pessoal, por que ela fala operar em paz? Significa o quê? Se você entrar num trade de café e no início do seu trade ele te botar numa situação de calor, pessoal, e só não toma calor quem não trade, tá, gente? Isso tem que ficar muito claro para o trader, para o especulador, para o investidor. Só não toma calor quem não trade, gente. E só não toma stop também quem não entra. Então, assim, 25 mil reais por quê? Se você entrar num trade, se sua primeira operação der loss, né, você entrou, pegou uma congestão, tomou dois loss seguidos, você não vai olhar e falar assim, meu Deus, quebrei. Né, você precisa dessa gordura para quê? Aí, a hora que você acerta um trade, que você pega um direcional, você paga facilmente as perdas, né, pessoal? E provavelmente vai estar, né, colocando o seu financeiro para frente. Martinha, então, além do café, o último contrato seria, com liquidez, seria o contrato de soja, não é isso? Isso. E dentre esses aí, você colocou o quê? O café como seu favorito, o milho como o mais tranquilo, o boi como dois contratos com sazonalidade, teria alguma coisa assim, algum aspecto técnico que você destacaria para o assinante da Alfa? Você acrescentaria mais alguma coisa ou você acha que passamos bem por todos aí? Eu acho que passamos bem. O que eu só gostaria de reforçar é que todas as commodities agrícolas têm sazonalidade, né, elas têm o período de plantio e de colheita, portanto, isso vale para tudo, para todos, lembrando também que o fato da gente estar aqui operando, é que soja agora a gente é espelho Chicago, então é o mesmo contrato, é literalmente o mesmo contrato, a gente só converte a pontuação dele, transforma de bucho para saca de 60 quilos. e café, basicamente, o que importa, como nós somos maiores produtores exportadores do mundo, tudo o que acontece no fundamento do café no Brasil importa para o restante do mundo, a liquidez ela é maior lá fora, mas o mercado todo olha o que acontece com produção de café aqui no Brasil, isso é importante também a gente reforçar. Na parte de soja, a gente já meio que, entre aspas, se livrou de ficar fazendo muito comparativo porque é exatamente o mesmo contrato lá de fora, então análise técnica no contrato futuro de soja Chicago, você só convertendo a pontuação, você tem exatamente os pontos que soja tem que ser negociado aqui, porque não pode fugir do que é o preço justo com o contrato lá de fora. E que esses contratos aí eles funcionam muito bem com rastreadores de tendência, indicadores tipo MACD, média móvel, High Low, Don Quian, canal de Don Quian é bem legal também, bandas de Bollinger, você usa média central para definir tendência e a banda de Bollinger para pegar a frequência, a volatilidade dele ali, então esses indicadores costumam funcionar muito bem para essas commodities. Lembrando que todo rastreador de tendência ele é bom quando tem tendência, quando não tem ele é horroroso, que o Peninha falou que sofreu com café ou que a gente está sofrendo agora no milho e aí nesses cenários o ideal é ficar de fora para não ficar tomando risco à toa, mas se você consegue ter estômago para isso, ser disciplinadinho ali e ficar obedecendo a média móvel, com certeza absoluta, depois de um mercado lateralizado, a gente costuma falar na análise técnica, a baixa volatilidade ela precede a alta volatilidade e a direção, então em algum momento ele vai tomar um rumo e quando tomar um rumo os stops que você tomou no mercado lateralizado ele se transforma, o mercado coloca um retorno muito maior do que os stops que você tomou, só que precisa de paciência, de disciplina e de uma gordurinha no dinheiro ali, por isso que a gente fala para não ficar operando com a margem muito estreitinha, então se a bolsa, se a corretora fala assim, ah cliente, com 5 mil você consegue operar um contrato, então pega 5, multiplica por 2,5 e o que eu falei, opera em paz, se deu o direito de errar e entrar de novo sem ficar fazendo novos aportes, porque isso é desgastante também, ficar passando dinheiro de conta para outra fica aquela sensação de perda muito marcada, então usar o dinheiro com cuidado, com parcimônia e com alavancagem e ter uma gordurinha para queimar. Ah, excelente. Pessoal, que privilégio para nós, Martinha, eu queria te agradecer imensamente, tinha uma pergunta do Kinka, que você já respondeu sobre os indicadores, que aula, pessoal, que privilégio. E agora, Martinha, é o seguinte, o trader que está dentro da Alfa, que quiser acompanhar o seu trabalho, que quiser fazer trades mais próximo da Marta, onde que ele tem que estar, onde que ele te encontra, ele tem que ter conta em qual corretora, conta para a gente aí, para aquele trader que fala, não, beleza, eu quero treinar commodities, mas eu não quero de maneira independente, eu quero estar próximo da Martinha, onde que ele vai te achar, como é que ele vai fazer para estar junto com você? Tá, jóia, vai me achar no meu canal no YouTube, é Marta Matsumura, e com a corretora XP Investimentos. Ótimo. Estamos juntos já, há quanto tempo já, né, na XP Investimentos. Eu tenho um canal no Telegram também, Peninha, aliás, super convidado lá para acompanhar, ali eu posto um relatório semanal, eu faço um relatório toda quarta-feira sobre commodities, espaço atualização de pontos técnicos, dou uma passada ali para deixar todo mundo na mesma página sobre a questão fundamentalista, e, então, já, você olhando ali, você já tem um norte do que está mais ou menos acontecendo, o que o mercado está olhando, o que ele está sentindo, o que está esperando ali, e os pontos para cima e para baixo, né, da parte do momento ali que ele está, do momento que o relatório está sendo confeccionado. E é isso, é o canal do Telegram, é o meu Instagram, arroba martamatsumura com TH, e matsumura, do jeito que fala, T-S-U mesmo, T-M-U-D-O-S-U-M-U-R-A, e, é isso, Instagram, YouTube, Twitter também, eu uso pouco, mas estou lá também, e é isso, e no podcast, né, Peninha, estou no Gamecast, estou no Game Delas também, que é a versão feminina do podcast do pessoal, e é isso, eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com a sua turma, eu fico feliz que as pessoas estejam interessadas nisso, eu acredito que a gente, nós dois aqui, nesse momento que a gente está em conjunto, trabalhando para fazer as pessoas enxergarem um pouco melhor as oportunidades que existem em momentos desafiadores, economicamente falando, eu costumo falar para os meus alunos que quem conhece contratos futuros de commodities e como eles funcionam, ou um pouquinho só da história da commodity, porque qualquer uma que a gente pegar aqui, pode ser o café, pode ser o petróleo, pode ser algodão, a gente dá o rolê no mundo inteiro, consegue entender economia, consegue entender cultura de países diferentes, por que que um consome mais isso, outro mais aquilo, e aí você começa a entender melhor a dinâmica do mercado, o que se espera em qual período, do porquê, e isso te dá uma noção de mundo, de economia, muito grande, e aí você deixa de ter medo, por exemplo, de cenários inflacionários, ou de cenários deflacionários, e começa a entender que as commodities agrícolas, ou as commodities em si, elas são ferramentas incríveis para você fazer dinheiro com alto ou com baixo, claro, tem que tomar cuidado com o risco, são ativos alavancados, tem que ter perfil para isso, tem que ter dinheiro para isso, reforçando, pelo amor de Deus, não me entra com 500 reais querendo operar com ódio, nem dá, nem dá, porque a bossa não deixa, mas enfim, nem vai, mas não me chega com a margem muito baixa, eu gosto disso, da bossa não deixar, né? É, é importante, sabe por que, Peninha, nesse cenário todo de Covid, que a gente teve em 2020, eu me lembro de conversar com alguns colegas na época, eu falei, gente, quando teve o lockdown e começou aquele negócio, vamos imprimir dinheiro, e vamos mandar auxílio para todo mundo, é que a gente, né, que já trabalhou em análise, já sabe, fala, cara, o cenário de inflação está aí, já começou, já começou, e aí, o que você vai fazer? A princípio, né, você tem ali alguns ativos que chamam mais atenção, mas eu ainda sinto muito, eu lamento muito que as pessoas não olhem tanto para agrícolas, porque, gente, quando vocês vão no supermercado e você vê que o teu alimento está mais caro, que o seu café está mais caro, que a gasolina está mais cara, a gente está falando desse aqui que a gente está negociando em bolsa, que a carne ficou mais cara, a proteína ficou mais cara, o seu churrasco ficou mais caro, a gente está vendo você ter qual oportunidade de pegar isso em bolsa, né, o hedge, ele não é só comprar put de ações, não é só colocar renda fixa, né, óbvio que você não precisa pegar o dinheiro da sua vida e colocar num contrato futuro e esperar ele fazer o resto da sua geração, mas, por exemplo, aquele dinheiro que você arriscaria numa operação com ações, por exemplo, você pode margear num contrato e, né, pegar uma média móvel e falar, ok, é para cima que vamos, então vamos, sabe, o café saiu de 90 dólares, peninha, em dezembro 20 para 300 e tralala até poucos meses atrás, em dólar, então o café subiu e o dólar subiu, né, então hoje a gente ainda vai no supermercado, eu pagava 8 reais o meio quilo de café, hoje eu pago 22, e eu não vou parar de tomar café, então essa sensibilidade a gente tem que ter, né, a gente tem que ter, então com cenário de inflação alta, cenário de inflação baixa, as commodities estão aí, a gente não vai parar de comer, a gente não vai parar de consumir, então olhem mais para esse mercado como, principalmente como um ativo para você diversificar a sua carteira, mais uma vez eu vou repetir, você não precisa parar de operar índice dólar, não precisa parar de operações, não precisa abandonar a sua carteira de renda fixa, mas olha com mais carinho, porque tem um potencial gigantesco de incremento de receita e de patrimônio, patrimônio. Bom pessoal, que aula, Martinha, muito obrigado, você tem aqui portas abertas dentro da Alfa, eu agradeço muito essa aula, pessoal, nós vamos divulgar aqui os canais da Martinha dentro do nosso Discord, já vi que o Teixeira colocou o Telegram dela aqui já, obrigado, viu Teixeira, e Martinha, só agradecer a oportunidade, a sua presença, que presente que foi para o nosso assinante, e por favor, volte, tá bom? Nossa, eu que agradeço demais, agradeço mais uma vez a oportunidade de me chamar aqui para conversar, eu adorei, e sempre que vocês quiserem para falar sobre esse assunto, eu estou aqui, eu adoro falar disso, adoro, excelente, o pessoal no Discord está interagindo e agradecendo, está dando parabéns, obrigado aí pessoal, valeu Martinha, obrigado pessoal do Discord, obrigado gente, valeu, um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Viera, obrigado, Viera, Viera, oh pessoal, que espetáculo, que aula, agora estou com vocês, aqui no Discord de novo, nota 10 em Teixeira, brincadeira, hein velho, violento, né, pessoal, vou aproveitar aqui a deixa, que mulher, né velho, legal demais, né, e que simpatia, né cara, poxa vida, como conhece o mercado, que propriedade que ela tem, né, ao laço, hein pessoal, poxa vida, eu tinha uma expectativa alta, né, em relação a essa aula aqui, vou falar para você, que minha expectativa foi, totalmente superada aí, tá pessoal, muito feliz com essa resenha, sensacional, valeu, Douglas Teixeira, oh Bruna Toledo, você está aí Bruna, que bom, pessoal, vou deixar um grande abraço para vocês aqui, tá, cestou na Alfa, estava esperando só a nossa resenha com a Martinha, acredito que o Novak também esteja de saída, já agradecer a companhia de vocês, traders aqui, durante toda essa semana, né, é uma semana boa de trades, tá pessoal, bom final de semana também, Teixeira, muito obrigado, viu pessoal, segunda-feira, a partir de 8h40 da manhã, nós estamos de volta, bom final de semana, Coutinho, valeu assinante Alfa, estamos indo também, né, então vamos todos, pessoal, obrigado, Lamarca, muito obrigado, tá, por todo o apoio que você me deu essa semana aí, deixar para você também um grande abraço, tá pessoal, e valeu, até semana que vem, gente, obrigado, tchau, tchau, tchau,